Eu vou perguntar sobre os candidatos, eu vou falar o nome e o senhor rapidamente me diz o que lhe vem a lembrança. João Alfredo. É um biruta de aeroporto que atira pra todo lado. Júnior Mocchi. Representa o André Putinelli e o Michel Temer. Amaduce. Amaduce é o velho PT, né? PT velho de guerra. Bluma. Bluma é injusto e não tem proposta nenhuma. Odilon de Oliveira. É o lobo vestido em pele de cordeiro.